A maior experiência que se pode ter na Turquia é entrar numa loja desses caras aqui, fora da rota turística e tentar negociar alguma coisa com eles. É uma experiência única. Fala meus queridos, hoje nos encontramos em uma das cidades mais icônicas da humanidade. Se não bastasse toda a sua história, podemos dizer que este é o ponto exato em que divide culturas e limites geográficos. Sejam muito bem-vindos à Turquia. Com uma localização privilegiada, ela é cortada pelo rio Bósforo, em que divide o continente europeu de um lado e asiático do outro. Essa é a porta de entrada do Oriente para o Ocidente, onde cultura, religião e costume se diferenciam totalmente. Fique conosco por essa sensacional aventura por Istambul. Salve, salve meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo para quem gosta de viver de mundo. Estar em Istambul é sempre um prazer. Para mim é a segunda vez que eu estou aqui, a Maia já é terceira e a gente fica muito próximo da cultura muçulmana, do islamismo e entender um pouco mais sobre o modo de vida dessas pessoas. Se difere um pouco dos costumes que a gente tanto está acostumado a ver no Ocidente. E Istambul tem suas peculiaridades, desde alimentação, desde vestimentas, principalmente religião. Então aqui a gente, por onde a gente caminha, a gente encontra muita gente. Quando a gente fala de Istambul, a gente pensa que é a capital da Turquia. E não é. Istambul é a maior cidade da Turquia, mas não é a capital. A capital é Ankara. E é sempre uma boa pedida vir para cá, porque quer sair um pouco dos pontos turísticos, das cidades turísticas do Ocidente. 18 milhões de pessoas vivem em Istambul e aqui a gente encontra de tudo. A gente resolveu ficar do lado antigo de Istambul, na cidade antiga. E por aqui circulam 2 milhões de pessoas todos os dias. Se você deseja encontrar alguma coisa, você pode ter certeza que nas ruas de Istambul você vai encontrar. Aqui na Turquia, 99% da população é muçulmana. E 63% das mulheres usam lenço na cabeça. Uma das coisas mais interessantes que a gente percebe é que boa parte delas usam aquela burka que só fica o olho de forma, a burka é totalmente preta. E essa burka, aqui na Turquia, ela é proibida por lei. Então, o que acontece? Como a Turquia é um país muito barato para vir para cá para compras, para turismo, outros países de religião muçulmana, eles vêm para cá. Então, todas as mulheres que a gente vê por aqui, ou a grande maioria, não vamos generalizar, que usam a burka tapando completamente o corpo, são mulheres de outros países. Nenhum costume turco é mais forte do que a fé e do que a religião. Aqui em Istambul, são mais de 3 mil mesquitas espalhadas por toda a cidade. Eles têm o costume de rezar cinco vezes ao dia. Então, todo dia, em certos horários, as mesquitas, elas tocam uma oração, elas tocam um som muito alto, convidando as pessoas para se direcionarem às mesquitas, que é hora de orar. Essa mesquita que a gente está aqui agora, ela é conhecida como a Mesquita Azul. Ela foi construída em frente à Mesquita Sofia, que tem aqui em Istambul. Ela é uma das mais importantes e o sultão daquela época resolveu construir essa Mesquita Azul para concorrer com a Mesquita Sofia. Agora, nesse momento, ela está em reforma, então, muitas das partes dela estão cobertas por algum tecido, por alguma coisa. Mas a gente pode ver a beleza que tem esse local. Toda ela é pintada à mão e a grande parte dela é azul, obviamente. Uma coisa que a gente percebe que é muito forte aqui é que existe uma separação no meio da Mesquita. É a separação entre turistas e muçulmanos e uma área específica para mulheres rezarem. Ninguém escapa da negociação dos turcos. A gente parou para olhar um pequeno tapete aqui na loja. Como a gente é o primeiro cliente deles, eles fazem o possível e impossível para vender para a gente. Melhor preço. Puxaram todos os tapetes da loja para a gente dar uma olhada. Serviram chá, café, eles fazem o máximo para você ficar dentro dessa loja. E o chá, ele é muito quente. Sendo assim, a gente precisa gastar mais tempo para tomar esse chá. A gente fica mais tempo dentro da loja e acontece isso aqui. Olha, esse é o melhor tapete da Turquia. Duas peças. Se você for duas peças, normalmente, olha, o preço normal de este tipo, como eu disse, 200 tira. Mas se você for duas peças, eu vou fazer cada um, 175 tira. 350 tira. Depois de 40 minutos dentro da loja, a gente estava escolhendo um carpete para o nosso motorhome. Eles conseguiram nos convencer, isso era um grande preço. Cara, é a maior experiência que se pode ter na Turquia, entrar numa loja desses caras aqui, fora da rota turística, e tentar negociar alguma coisa com eles. É uma experiência única. A gente acabou fazendo uma dedicatória aqui, eles pedem para que todos os clientes que compram aqui, deixar uma dedicatória. Então, o que a gente encontra em todos os lugares do mundo. Quer dar a volta ao mundo? É só abrir essa agenda deles aqui, vai encontrar gente do mundo todo. Austrália, Texas, China, China, Spain, USA, Egito, Rússia, Colômbia, Uruguai, Chile, China. A maioria da pessoa vem aqui, com crianças. Começa a aprender, correr e existir, aprender o trabalho, e depois começa também a subir. Gerações aqui, né? Era muito mais assim, mas agora o sistema já mudou. Eu sou joelheiro, sou joelheiro, quarta geração. Nossa, que linda! Nessa região, tinha dois lugares do tempo de bizantino, para fazer compras. Essa chama, não sei como chama em português, chama Bedestan. Bedestan é, na maioria, uma casa quadrada, na cada esquerda tem lojas, mercadoria nova, porque Istambuleira também, o caminho da seda, que vem da China, deve passar de Istambul, porque Istambuleira é a porta da Europa. Aqui é a porta, sem passar a Istambul, você não pode passar, nem nada. Aqui tinha também um grande mercado, bizantino fazia diferente, mas eles fizeram dois casas para vender mercadorias. E depois, entre dois casas, começaram a construir, de comprar terreno, para construir mais um pedaço para fazer mais grande. Outro compra aqui, outro compra aqui, outro compra aqui. Eles fizeram também mais um pedaço de bazar, mas era aberto. Depois, eles fizeram conexões de um para o outro, que seja fechado, enquanto que fica chovendo. E poderia também, isso. Depois, esperaram muitos séculos também, para poder comprar a peça melhor, para poder construir mais grande e mais grande. Cada um século, cada cinquenta anos, quando as pessoas começaram a vender esse terreno, conseguirem de construir mais um pedaço de bazar. Depois do bizantino, otomano, fizeram sempre assim. O bazar é um grande complexo. Quanto que tem grande bazar, que tem mercadoria, tem coisas para comprar, e precisa também de lugares, para que as pessoas que vêm, vêm aqui para ficar, para deixar os cavalos, para dormir também, fizerem sempre vários hotéis na volta do Grand Bazar. Aqui é um desses hotéis. Esse aqui também é um outro. Han. Está escrito Han. Han quer dizer antigo hotel. Em inglês, se chama In. 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 Valeu de In. Valeu de In. Este In. In quer dizer um lugar para... Para dentro. Para dentro. Para você ficar dentro. Em cima, as pessoas moravam, embaixo, os cavalos, anjos, todos os animais ficaram lá embaixo. Era sistematicamente assim. Hoje mudou. Hoje todos os Hans, que tem quase 30, 35, na volta do Grand Bazar, são todos logísticos para mercadoria, para comerçantes aqui. Por exemplo, antigamente aqui tinha muito mais joelheiros, na Grand Tour do Bazar. Aqui os pequenos lugares precisam só um lugar assim. Dentro desse lugar, um, dois, três pessoas poderiam trabalhar na obra de mão. Por isso que joias eram muito, muito, muito baratas, porque em todos os países vendemos aqui muitos anos joias. Nós produzimos também muito bem. Fazemos desenhos. Fazemos todos, todos os que precisam. A Turquia é, na lista do Mundial, somos, na quinta lugar, produzir e exportar. Muito forte. Muito forte. E a maioria desse pessoal, que sabe trabalhar toda essa arte, são os armênios ou os aramaicos. 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 Aramaicos antigos. Aramaicos antigos. Aramaicos antigos. Que hoje viviam também na Norte, posição do Norte da Mesopotâmia. Você sabe aonde que é a Mesopotâmia? São dois... Onde começou a civilização. Exatamente. Dois rios que passam embaixo, entre os dois, Norte tem a cidade de Mardim. Outra civilização são as cristãs. As cristãs que sabem falar a língua de Jesus. São antigos aramaicos. Que somos nós. Que nós somos os primeiros cristãs do mundo. Se caminhando pelas ruas, do lado de fora do Grand Bazaar, a gente encontra de tudo a venda, aqui dentro do pavilhão a gente fica impressionado. Porque aqui eles vendem joias, bijuterias, decoração, comida, especiarias. Que tu consegue encontrar de tudo a venda. São mais de 4 mil lojas presentes aqui e mais de 600 anos de história. Nosso amigo que estava contando a história, ele estava dizendo que começou muitos e muitos anos atrás com apenas duas lojas. Eles foram crescendo, foram puxando de um lado, foram comprando um terreno aqui, foram criando outra loja. E durante todo esse tempo, eles conseguiram criar esse bazar. E a gente percebe caminhando que nenhuma dessas ruas aqui dentro, ela é simétrica. A gente percebe que durante toda a história, foram criando lojas sem nenhum planejamento aqui dentro. E tornando essa imensidão de um centro comercial gigantesco. Que passam mais de 200 mil pessoas por dia por aqui. É muito engraçado. Conforme a gente vai parando nos cantinhos pra olhar o mapa e pra pesquisar, os próprios turcos vão parando pra contar um pouco da história. Então, a gente está escutando diretamente dessas pessoas detalhes do país, detalhes da cidade, do bazar no caso. Muito, muito peculiares que talvez dentro de uma superficialidade do turismo, a gente não consiga aprofundar. E está sendo uma experiência que, olha, confesso que está sendo até um pouco difícil gravar esse vídeo. Porque a gente vai parando e vai adquirindo essas informações e vivenciando isso. E é muito, muito intenso. Então, está sendo maravilhosa essa experiência aqui. E hoje já são mais de 4 mil lojas disponíveis aqui. O difícil é conseguir um espaço pra aluguel. Tanto é que um aluguel de uma pequena sala, de uma pequena loja como essa, custa de 100 a 200 mil dólares anuais. No meio do Grand Bazar aqui em Istambul, a gente se depara com um restaurante que muitos de vocês vão lembrar. Esse cara ficou conhecido por ter um jeito peculiar de salgar o alimento, salgar a comida que ele faz. Lembra desse cara aqui? E não é apenas o Grand Bazar que a gente encontra pela cidade. Caminhando a gente encontra diversos deles espalhados. São de joias, são bazares de utensílios, são bazares de pirataria. Esse que a gente está agora, ele é especialmente de especiarias, frutas desidratadas. E posso confessar uma coisa. Hoje nem almoçar a gente vai, porque cada loja que a gente passa, a gente prova uma degustação. Para desfrutar da cidade de Istambul, acreditamos que um, dois dias está de bom tamanho, né? Mas se você realmente quer se aprofundar na cultura turca, conversar com todo mundo por aqui, conhecer realmente como funciona e como eles vivem, você precisa de mais ou menos um mês para ficar por aqui. Porque esse país, essa cidade é maravilhosa, os costumes são sensacionais. E para gente que não tem familiaridade com isso, vir para cá é um aprendizado muito grande. E cada dia é uma nova história aqui, né? Com certeza. Se você gostou desse vídeo, assina o nosso canal aqui embaixo e ative a notificação, porque vem muita coisa nova por aí. Muito obrigado por nos acompanhar, mais essa aventura. Um grande abraço e a gente se vê... Por aí! Você não é rompado, você não é fora de tirar, olha só. Você não é rompado.